L&A Produções Street Niggas Hood Love Hood Love A sair da vida a ouvir som começou o filme Já tinha enterrado o Mike e limpo as provas do crime Quando de repente algo não me deixou firme Por instante até esqueci o meu time Parei mesmo de barra para checar o aspecto Tudo em dia nem parecia a dama do gueto E o contraste era tanto que bateu certo Lhe chamei, anda cá, chega aqui perto O que é que tu estás a vender? O que é que tens de refresco? Eu não gosto disso, mas vindo de ti não rejeito E foi com jeito que se trocava a palavra Eu disse que era uma da faca e ela só gargalhava Tocava na minha estatus, travessei enquanto eu Nas cicatrizes feitas pelo próprio pai Mas enfim, algo estava para ter certo Ela mostrou o potencial para ser o meu amor de pé Oh, meu amor de pé Não, te quero cada vez mais pequeno Não, agora se ajeitou Mas tudo o que pensa necessita carinho Necessita Encosta no meu peito Encosta E beija a minha boca Não, não Te deixava louca De desão Eu não quis mentir para ela, isso mudou a cena Disse que tinha mulher, ela disse Então não vale a pena Mas ao Sun Street, baby, não faço esquema Não vires as costas, eu assumo o problema Eu meti a mão no ombro, camboa pausou Quando virou, disse a minha amor do beco E ela gostou E assim ganhei mais uns segundos para a gente falar Ela queria, mas eu não lhe deixava bazar Acalmou e confessou que estava a curtir Faz parte das mulheres quase sempre a omitir E eu vi luz naquele beco escuro do casenda Meu coro funcionou como uma boa chave de fenda Apertei a peça, ficou do meu lado Nem um gay deixava fugir aquele rabo Mas enfim, estava a bater certo Ela mostrou potencial para ser o meu amor do beco E meu amor do beco Te quero cada vez mais perto Adoro esse teu jeito Estudo que ninguém se necessita Garina Encosta no meu peito E beijo a minha boca E beijo a minha boca Vou te deixar louca Eu te desalo Oh, amor do beco Te quero cada vez mais perto Adoro esse teu jeito Estudo que ninguém se necessita Garina Oh, encosta no meu peito E beijo a minha boca Eu te deixava louca Eu te desalo Eu adoro damas do que é do dog Não é para todas damas que shinam Independentemente da vida que tem dog VG One Hey baby Um, dois, 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 dois E together Um, dois, dois, três E aí E aí Um, dois, 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 dois